Salve família, da hora, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje família, pretos no topo, tô com o meu primo aqui, tá ligado? Família hoje, mano, trampando. Acompanhe aí, rapaziada, a clipe Mil Graus, certo? Vou tentar mostrar todos os bastidores. E é nóis, família, tamo junto. Salve, da hora. E aí? E aí, né? Suave, cachorro? Fica bem... Da hora, cachorro. Da hora. Agora dá pra fazer. Cadu, Zé Vaqueiro. Tá bom, Zé Vaqueiro. Tá bom, Zé Vaqueiro. Tá bom, Zé Vaqueiro. Segue o Luiz, olha lá. Ô, Léo Sérgio, tá? Antigo e Sérgio Trito. Antigo. 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 Tá errado, é de outro clipe esse aqui. Eu uso no próximo. E aí, Neguinho? No final, Neguinho. Tá ligado? E aí, Neguinho, tá? Começando... Começar a preparar um cenário aí, família. Sisal, querosene Ó, na tia pra gente Deixar tudo molhado Fazer uns take foda Mais um pouco do ambiente Os moleque tá ali, ó Vamos ver o que que eles tão fazendo Vamos aí, solta aí Solta aí Tem que travar aqui, ó Solta aí, pô Solta aí, tá Pronto É melhor É menor É menor, pô É, mano Olha Não, não, não Se você está usando aquele convívio lá Pra ficar falando que é eu É você, não é você? É você Porque você mandou pra mim do nada aí Eu não lembro a mão não Vou mandar Oi, tio Tá tirando? Eu conheço o nome de vocês Quanto quanto você tá chapadão? Não, ei, tio Música 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 E tu paga os pretos Tipo um sopro, com a oeste preto no topo, fazendo tirar uso Eu cansei de passar de um pouco, o fundo corre atrás do grupo Pra muitos um sabe, pra outros um louco Eu sigo na minha caminhada, no jato que tá furo Em vez de meca é uma contagem, com malote, falar que foi forte Em vez de meca, eu tôr, Zabe, eu peço E tu paga os pretos Bena! E tu paga os pretos Fica, Bela, help me peer Fica, Bela, Filipe, Filipe, Filipe Fila, Filipe, Filipe, Filipe e Filipe Filipe, Filipe, Filipe Filipe, 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 Filipe Pra cá. Pode vir, pode vir. Da pote, prato, prato, pelos indústrianos, chavói Vou fazer uma fechada, depois... Rodando? É, rodando. Faz ele e as minhas tipo... No meio lá, todo misturado e curtindo, tá ligado? E você rodando por fora. Pode ser também. Tá sombrinho? E o material de hoje, mostrão? Mano, tá ficando mil graus. Tá cansativo. Só correria, moleque tá suando de noite. Tá mó frio, geral de blusa, tá de blusa? Vai ver na hora que nós botar o fogo ali. Chapado. A vida é chapada e nos ensina. O que você dizia? Não, não, não. Eu sou sobrana, mano. Vitor, tô gravando, pelvinho, tô gravando. Tá gravando, velho? Tô gravando, velho? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí você bota na edição. Pula a fogueira, pula a fogueira. Viabo, Ei, nós temos até as 9. Até as 9, não essa aí. Seis minutos, viado, dá pra fazer quatro clipes? Cadê a música? Você tem certeza que... Foda vai se fumar, hein? Vai se fumar, você vai ter que ficar aqui olhando, ó. Foda! Tchau, tchau, tchau! Ih, quem pô quer os pretos? Música 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 Aê família, certo? Finalizamos mais um clipe, na real não finalizamos, mas lá finalizamos Certo Aqui ó, pra cá, vamos falar o diretor Música Eu sou elétrica Música E aí família Certo família, finalizamos mais um aí ó, parceiro PG na direção Nosso parceiro Costa, Costa não, Caio A Costa, Costa quente Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha Não, esse já tá me tirando Aí ó, dá uma apertadinha aí ó PG, você vai me deixar em alguma estação cachorro Mais uma vez, o objetivo Música 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 Música